É... Lenine, a Rede. Uma taça me mata a sede, mais um sabulho, uma embriaga, mergulho na onda vaga. Não cai na rede, não tem que não cair, cai na rede, não tem que não cair, cai na rede. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe, de raio que controla a onda cerebral do peixe. É... Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe, de raio que controla a onda cerebral do peixe. Nenhuma rede é maior do que o mar, quando ultrapassa o tamanho da terra. E quando ela acerta, nem quando ela erra, nem quando ela envolve todo o planeta. Explode e devolve pro teu olhar, o tanto de tudo que eu tô pra te dar. Se a rede é maior do que meu amor, não tem que me prove. Se a rede é maior do que meu amor, não tem que me prove. Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe, de raio que controla a onda cerebral do peixe. É... Às vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe, de raio que controla a onda cerebral do peixe. E diz, cai na rede, não tem que não cai, cai na rede. Cai na rede Diz cai na rede Não tem que não cai Cai na rede Não tem que não cai Cai na rede Cai na rede Wow